Boa tarde, Landa! Nós estamos aqui no centro hoje E viemos numa street market Que é uma feira Que é uma feira fechada aqui, né? Não é street porque não é na rua E chama Christmas Market Aqui atrás, ó Tem várias exposições de roupas de arte De decoração Coisas vintage, assim, coisas antigas É interessante Nós vamos tentar filmar as barraquinhas Que eles permitirem Pra mostrar pra vocês um pouquinho Então vamos lá Tchau, tchau! 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 É um local bem pequeno, mas é muito rochegante Que compra, é bem legal Umas mesas lustas de madeira Sim! Vamos ver se eu consigo dar uma filmada lá dentro. É que tem mais gente, não dá pra falar, mas acho que tem 2 ou 3 meses só, né? Uhum, mas é bem legal. Vamos esperar o nosso burger chegar. Comemos noites, as batatas não aguentam. Tanto a batata doce quanto a batata rústica com sal grosso. Eu creio que vamos interromper uma mocinha que queria perguntar se a gente queria meu shake. Ela tem um sotaque muito forte, ela deve ser de algum lugar. Um lugar dela, um sotaque, um sotaque muito forte. Ela oferece também um shake. Eu entendi a cheque. Um shake de shake. O lanche é muito bom. Muito bom, muito doce. Lembra bastante lanche brasileiro, né? Baita com hambúrguer. Sim, gigante. Batata doce frita. É muito gostoso. Sempre cortadinha, como batata normal, né? Muito boa. Batata doce. E um lance, um lance. Essa é uma menina muito engraçada. Ela não entrou. É um pedido da menina. Eu não sei o pedido da menina. Foi mais ou menos entre 6,50 e 8 e pouco. É, o meu lanche foi 8,50 e o filme foi 6,50. As batatas são 3 tipos que você pode escolher. É 3, é isso? 3 ou 3,50 euros. Nós vamos filmar o menu pra vocês. É muito bom. E a gente não deu o conteúdo de comer bom. É. E vem sempre um copo de água. É, a água é ferida. É, a água é ferida. A água é ferida. É... Gente, vamos fazer uma vez. Que nada? O que será? 9,50. 9,50. 10,50. Eu dou 9,75. Porque realmente, eu tava com muita vontade de comer lanche brasileira. De rua. De carrinho, de trailer. E me lembrou muito. Então eu dou 9,75. Porque eu tava com muita vontade. Eu tô com muita vontade. Eu tô com muita vontade.